Música Vocês estão acompanhando mais um Rai, desta vez aqui no Bar Vilão, com o William, num papo muito interessante, falando desse bar, que é um bar que faz parte da história de Londrina, não só pelo que ele representa, mas pelo que ele tem também. Você tem uma coleção e um acervo riquíssimo aqui, não é? É, tem bastante coisa, eu fui com o tempo, fui adquirindo, comprando algumas coisas, gramofones, né? Eu trouxe mesmo o que eu tinha, meu mesmo, era uma caixa registradora de 1920. É, a caixa registradora, ela é lindíssima, fica ali. Funciona até hoje. Funciona, né? Eu acho que você usa. E é uma coisa que a gente lembra bastante, desde aquela época, você dentro do bar, com a caixa registradora do lado, né? Todas as fotos, as imagens de você, sempre com a caixa registradora. E tem algumas coisas que eu ganhei no decorrer dos anos, né? Pessoas que me trouxeram de presente, que iam para a Grécia, iam para a Europa e traziam quadros. Coisas que eu gostava, quebra-cabeças que eu gosto. E eu fui incorporando isso no bar, né? Então, o bar, a decoração sempre foi... Não, e fora isso, você agora agrupou e selecionou alguns itens em uma moldura grande, né? Ali a gente vê, você tem toda a parte de selas, estribos, de cavalo. Sim, bridão, freio. Coisas bem antigas, né? Depois tem um painel todo de relógios. Aham, foi coisas que eu ganhei, né? E que eu fui adquirindo com o tempo. Aí eu pus um, dois relógios, aí as pessoas... Ah, eu tenho um em casa, eles iam trazendo para mim. E assim que eu fui começando uma coleção. E ali você tem um relógio que aparece toda a parte da... A engrenagem, né? A engrenagem do relógio funcionando, é super interessante. Que relógio que é aquele? Aquele, minha filha que me deu. Já faz alguns anos, eu não sei onde que ela arrumou, não. Mas ela mora nos Estados Unidos hoje. E é lindo, porque você vê o horário certinho e ele funcionando, né? Funciona perfeitamente. Então, e como que você foi organizando essa tua coleção? Olha, eu gosto de coisas antigas, porque elas são bem duráveis, né? Por exemplo, eu tinha uma... Hoje eu sento numa cadeira de barbeiro. Eu tive a cadeira... Uma cadeira de barbeiro vermelha, linda. Vermelha. Porque antigamente eu tinha uma cadeira que tinha que ficar um pouco mais alta, que era de mercado, mas os amigos sentavam nela e quebravam ela, aqueles mais gordinhos, né? Aí eu tive umas seis cadeiras e todas elas quebraram. E essa daí não, essa tá aí faz 25 anos, nunca quebrou. Aí com ela, depois eu acabei comprando um armarinho de... Que acompanhava a cadeira e pus junto ali, que é de barbearia também. Aquele baleiro, né? Aquele baleiro. Aquele baleiro também faz muitos anos que tá comigo. E tem um cachiçal que ele foi colocando velas e velas e aquilo foi escorrendo a vela e ele tá hoje, que é uma... parece uma escultura ali de velas. As pessoas acham que parece uma peruca até, porque o cabelo parece medusa. Isso. Sabe? Porque todo dia vai uma vela. No verão acho que não coloco mais tanto, assim, pra muito quente, né? Mas no inverno é todo dia uma vela. E já deve ter não sei quantas mil. É. Desde 97. E aquela cera foi acumulando, é bem interessante também, né? É muito interessante. E fora os quadros, né? Os quadros com a história do próprio bar, porque como é um bar que faz parte da nossa história, as pessoas vêm pra cá, fazem alguma editorial de moda, também as reportagens. Tudo isso você foi enquadrando. Sim, sim. Tem muitas pessoas que vêm fazer clipes, músicos, né? Mesmo aquela Taeme veio aqui fazer um clipezinho, sabe? Aí tiram fotos, me mandam. Aí eu ponho num quadro de modelos pra moda, né? Fotos de moda. São fotos lindas, né? E eu pego, tiro e ponho uma moldura. Isso. E vou incorporando no bar, né? Até eu tenho uma foto aqui que você moldurou. De 82. 82, eu tinha acho que 16, 17 anos, eu fiz uma campanha pra Coca-Cola. Coca-Cola, exatamente. Porque a gente tinha a fábrica da Coca-Cola aqui em Cambé, e eles fizeram uma matéria local, né? E ela foi toda ambientada aqui. E saiu no jornal e você moldurou, tá ali. Daqui a pouco a gente vai mostrar também. E bem interessante, né? Fora os quadros, né? Essas molduras antigas aqui, que você gosta muito também. A tua coleção dos quadros japoneses, de seda japonesa. Sim, que eu ia, comprava, ia nas frutarias, comprava produtos pro bar, né? Aí eu achava interessante aqueles quadros japoneses feitos no tecido. Muito lindo, cheio de detalhes, rico em detalhes, né? Isso. E eu comecei a colecionar também. Hoje eu tenho uns 15. Tem alguns no bar e eu tenho mais guardado alguns. E a gente vê ali, tem uma prateleira também, é toda com aquelas panelas de fondue de cobre. Sim, sim, de cobre. E no inverno a gente faz fondue, né? Você ainda usa essas panelas? Eu uso, uso. E tem uma coleção ali de pinguins também. Também, tem, pinguins de geladeira, né? De geladeira. Eu aceito doações, a gente vê o diferente. É, que legal. Que é uma coleçãozinha interessante, né? Então, e fora tudo isso, tem muita história, né? Aqui onde a gente tá sentado, o pessoal brigava até por uma mesa, né? Quais as histórias que você tem e o que que te levou a manter o bar muito tempo? Olha, Londrina é uma cidade muito musical. E a música me atraiu muito aqui. E as pessoas de Londrina, ela é muito receptiva. Londrina é uma cidade... Eu sinto de não ter nascido aqui. Porque os meus maiores amigos, eles estão aqui. Então, e por que que você não tem música ao vivo aqui? Eu já tive. Porque era um bar que tem mais ou menos essa cara e tal, é o Valentino. Aham. Mas ele é mais distante. É mais distante. É aqui o centro da cidade. E mais em respeito aos vizinhos. Daria. Daria. Mas eu me respeito aos vizinhos, porque eu sei como eles sofreram, sabe? Principalmente o prédio da frente, que mora no primeiro, segundo, terceiro andar. Que o músico, às vezes ele tem que levar o instrumento embora depois que tocou à noite, de madrugada, duas horas da manhã. Se ele deixa cair um prato de uma bateria lá na rua, vai acordar a vizinhança inteira. E o culpado, eles vão ligar pra mim. Então, eu tava incomodando muito. Aí eu preferi parar. Mas estive durante dois anos. Mas que pena, porque é um ambiente ideal. Um piano, né? Um dia desses um rapaz me ligou querendo tocar violino. Sim. Eu falei, vamos lá conversar. Quem sabe o violino ainda é possível. É possível, é. É possível. Já tive, assim, tipo, só um saxofonista. Sim. Ah, um saxofonista era legal aqui, né? É bem gostoso, é bem romântico. Faz o clima do bar, né? É. Tem muitos casais, então acho que seria o ideal. Nada, um pianinho. Também. E você tem temas aqui? Você tem, por exemplo, o Dia dos Namorados, você faz alguma coisa, um dia especial pra receber? Sim, sim. A gente tem jantares especiais. Aliás, toda... Porque quando eu comecei, a gente só vendia basicamente bebida. Tinha porções, pratos muito poucos. Inclusive, tinha sanduíches. O Beirute, eu trouxe de São Paulo, do Almanara. O Beirute, do Almanara. Nem o Kiberama tinha. Então, Beirute é um prato que a gente encontra aqui, que é maravilhoso. Eu sempre que venho peço Beirute. É com pão sírio, né? É com pão sírio. É uma delícia. O filé, né, dentro ali. Ai, que delícia. É muito bom. É, tem o vilão que é com maçã, em vez de tomate, né? Isso. Então, ele me ensinou muito bom. E outra coisa também, que é bem tradicional aqui, é o chili. O chili. O chili é a receita, porque era o meu pai da Lila, que era meu sogro, ele era texano. Ele trouxe, ele morava aqui em Rolândia e ele que me ensinou a receita. E foi muito bem. Tanto que está no cardápio até hoje. Ele vem numa cumbuca, assim, de madeira. De madeira não, de barro. E é o chili, é o feijão, né? Porque é um prato mexicano. Feijão, carne. Carne moída. E ele tem uma cobertura de queijo ralado grosso, que ele derrete. Derrete. É muito bom. Ralado. É muito bom, com a pimenta, a chili. E o macarrão, né? Que hoje é o dia do macarrão. Hoje é o dia do espaguete. É o espaguete, que é bem famoso aqui também. É, porque tem agora... Porque só com bebida eu vi que o negócio não ia funcionar. Por causa da lei seca, por causa de vários motivos, né? Então, comecei a... A terça, as feiras, é o cassoulet, que é feijão branco com defumados. Na quarta, o chili. Na quinta, o espaguete. E domingo, o estrogonofe. Ah, você tem o estrogonofe também. Eu tenho o estrogonofe no domingo. Só sexta e sábado que não, é alacarte. Sim, sim. Mas tem todos esses pratos. Então, isso funcionou também. Ajudou muito. Pra manter o bar vivo. Porque senão, só de álcool não ia funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu tenho o estrogonofe. Não vai funcionar. A CIDADE NO BRASIL